E fala rapaziada, eu sou o Ti, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes da gente começar o vídeo, rapaziada, comenta aí se na cidade onde vocês estão morando tá um calor. Aqui tá com 32 graus, 33, mas tá com a sensação de 50. Sei lá, tô me sentindo num churrasco. Mas eu que sou a carne, né, porque tá calor demais. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu quero reagir com vocês o vídeo do canal Mistérios do Mundo, que se chama Vamos Conhecer Portugal. É um vídeo que ele postou alguns meses atrás, mas que eu só tô vendo agora, em tempo real, rapaz. Aparentemente parece ser um vídeo muito bom. Pelo menos os vídeos desse canal é muito da hora. E aparentemente é um vídeo muito da hora de Portugal. Como eu nunca vi esse vídeo e faz tempo que eu não faço um vídeo assim pra ver melhor a cidade, vocês curtem bastante também. Lembrando a vocês que o vídeo que a gente vai reagir, o link vai tá na descrição, todos os créditos aí do canal Mistérios do Mundo. E outra coisa, se você puder e quiser, rapaziada, vire membro aí do canal. É um botãozinho do lado de inscrever, esse é um botãozinho azul. Tem três opções de quantia lá, qualquer uma que você virar, ó, vai ser top. Esquece, deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito. E bora, vou deixar o vídeo com a tela grande aí pra vocês e minha cara pequena. Acho que fica melhor, né? Três, dois, um e gol! Pequeno em tamanho, mas gigante em história. Já começou a queimagem boa, hein? Tem. Tem. Nossa, o tamanho da praia. praia boa qualidade de vida pode ser a culinária rica ea história por casa a arquitetura é muito linda não querida coesão social mantém as ruas seguras e ainda um clima raro que contrasta com uma europa onde em nossa mãe que coisa rama da maldade medievais vilarejos de paralelepípedos cidades católicos e praias encantadoras a experiência em portugal pode vir de várias maneiras a história a ótima comida e os caras muito bonitos são apenas o começo eu sou o donato de paula o donato do mistérios do mundo e a galera e participou 10º episódio de nossa é muito bom esse é o sobre países e vídeo vai ver com que é lindo cara ao ponte são francisco e vai dar pausa bom rapaziada foi mesmo precisa da pausa porque o vídeo tem mais de 10 minutos e tem eu tô vendo pelo youtube então tem anúncio vão voltar a assistir no 1 e 18 aqui vão lá 321 e gol tá com clima vai ter mais anúncio no meio horas de sol por ano e uma costa salpicada por praias esplêndidas que coisa maravilhosa gente e tudo branquinho por causa do calor é um destino sublime para férias durante quase todo ano tem uma notável diversidade de paisagens a curta distância muitas atividades e um patrimônio cultural único de tradição e modernidade se fundem perfeita harmonia a sua cozinha soberba alguns dos melhores vinhos do mundo no horário de almoço gente hospitaleira fazem daqui um paraíso turístico da mais alta qualidade começamos nossa viagem por lisboa caraca cosmopolita e vibrante a capital portuguesa mistura sem muito esforço patrimônio tradicional com modernismo impressionante tem os dois lados a parte mais antiga e a parte mais moderna é o castelão com uma grande arquitetura e patrimônio artístico a cidade combina de uma das históricas o grandioso e o exótico coexistem e ficou triste também que eu queria morar aí é como a torre de belém resistem bravamente a torre de belém essa portaleza gótica erguida com calcário marca época dos portugueses quando buscavam rotas comerciais bem na na água e a índia em discrepância absoluta bairros modernos olha lá parte já moderna contrastam completamente com mais os antigos da cidade são 50 hectares de parques são 50 hectares de parques maravilhosos vou passar teleférico né vamos lá caraca velho que lindo como a estação do oriente a torre vasco da gama e o famoso oceanário parece que é de dubai né o oceanário tá pego olha que da hora tem teleférico por causa do terremoto né quer ver que ele vai falar isso é o cara já conhece a história a causa acho que das velas né as coisas que tinham nas igrejas né acabou tendo incêndio depois as ruínas góticas do convento do Carmo permanecem até hoje como um vislumbre desse passado tão sombrio caraca velho olha o bondinho o comercial da coca ali olha o carrinho caraca mano esse vídeo tá muito bom ele vai mostrar a porta tenho certeza olha que lindo mais de 300 quilômetros ao norte porto guarda poucas semelhanças com sua cidade irmã eu sei que não tem só essas duas cidades tá galera as margens de grandes rios tem pontes cinematográficas e algumas colinas bastante assustadoras mas é aí que termina o porto tem a reputação de ser uma cidade trabalhadora se riu no meio também até um ditado que resume isso sucintamente coimbra estuda Braga reza Lisboa se exibe e o porto trabalha se isso é verdade ah o ditado deles é difícil saber mas um forte senso de rivalidade ainda impera sobre as duas metrópoles a característica mais marcante aqui é a grandeza desbotada a sensação quase mística e acentuada pela mistura da arquitetura barroca com a neoclássica caraca velho apesar de ser relativamente pequena para uma metrópole é multicultural olha aí essa arquitetura antiga cara eu fico apaixonado é que onde eu moro não tem né eu sei que em São Paulo tem bastante mas onde eu moro a qualquer momento ao redor de pelos espaços verdes espalhados por quase todos os cantos a cidade está cheia de imponentes edifícios seculares quase igrejona a catedral a mais famosa igreja do porto foi erguida no século 12 aquilo lembra uma fortaleza medieval parece mesmo seus vinhos são mundialmente famosos e estão fortemente enraizados na cultura local mas Portugal é muito mais do que Lisboa e Porto foi o que eu falei vamos ver se eu vou mostrar mais Algarve olha mais populares da Europa com clima agradável que provicia tardes em pragas gloriosas passar as férias é difícil não querer voltar novamente ali fica uma costa variada com ilhas arenosas que só podem ser alcançadas mas também dá um medo né ficar ali na ponta imagina algumas praias pouco visitadas e outras cheias desde as falésias escarpadas até vista olha que da hora a região é rica em todos os sentidos olha só essa parte achei muito bonito no começo nos últimos anos o Algarve tem sido um imã não só para turistas mas para residentes estrangeiros de toda a Europa que busca um clima mais quente a menos de uma hora de trem da capital Sintra parece um outro mundo como a página retirada de um copo de fotos olha caraca o vilarejo é peculiar colinas com florestas compõem o cenário dessa história junta castelos e pernites jardins místicos mansões e mosteiros seculares castelo de sinta a névoa muitas vezes presente acrescenta uma camada olha parece um filme né antigo fora das cidades a beleza de Portugal se amplia em toda a sua manhã nossa que rodovia essa velho são 800 quilômetros de costa vistas de penhascos impressionantes é pequena mas é muito grande no parque natural da Serra da Estrela estão as montanhas mais altas do país com neve frequente com neve caraca não sabia não um dos cenários mais distintos no Alentejo planícies que se perdem de vista começam a partir do Rio Tejo se no norte o rito é marcado pelo verde da Campina mas para sul a paisagem mais amarelada combina com o sol caraca que diferença olha isso a amplitude da paisagem é entrecortada por sobreiros ou vai ter anúncio de novo rapaziada calma aí que vai ter anúncio de novo vai ser no minuto 7.52 agora 3, 2, 1 e gol eu acho que é o último sudoeste agora ilha da madeira essa ilha é um oásis verde no meio do oceano olha aí cachoeirinha um verdadeiro paraíso insular com uma lendária beleza natural ali não é difícil encontrar paisagens dramáticas com montanhas monumentais ou se só as estradas sinuosas são memoráveis nossa que isso nossa olha isso cara o penhascão velho pelo amor de Deus cara ver cidade é linda mas quando é assim velho para mim cara quando é isso velho Azores nossa cara com muitas cidadezinhas charmosas que são a porta de entrada para uma viagem repleta de aventuras uma meca para quem ama um contato mais íntimo com a natureza o poder que emana da terra é sentido em águas termais e belos lagos vulcânicos tendo permanecido relativamente fora do radar por décadas as ilhas estão praticamente intocadas e ainda não foram descobertas pelos turistas o que explica a razão pela qual sua beleza natural e a autenticidade estão tão impecavelmente preservadas os moradores locais abençam e respeitam a natureza dessas ilhas e querem protegê-las tanto quanto querem compartilhá-las com o mundo Portugal hoje tem mais de 10 milhões de habitantes e uma economia em crescente voltada sobretudo para os serviços impulsionados pelo turismo nas últimas décadas o custo de vida aqui está entre os mais baixos da Europa e é um dos lugares mais amigáveis para a entrada de estrangeiros o país quem sabe um dia um ótimo sistema de educação e saúde mas é na segurança que realmente se destaca Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo ficando atrás apenas da Islândia e Nova Zelândia só dois países é mais seguro é o terceiro do mundo caraca olha que linda as nuvens lá em cima nossa olha isso cara até tem uma rodinha gigante ali eu acho que eu tinha que ter achado esse vídeo mais cedo porque é sensacional acho que é um dos vídeos que eu estava mais procurando na internet que eu nunca achei eu queria achar um vídeo onde a pessoa pegasse um pouco de tudo de Portugal e mostrasse um vídeo só para a gente que está de longe para a gente conhecer um pouco e finalmente eu encontrei cara que vídeo sensacional eu que não moro em Portugal não sou nascido em Portugal não tenho parente em Portugal eu já até alguns momentos dá até um arrepio assim e dá uma mistura de sentimento uma porque eu fico cara que sensacional que coisa linda que magnífico e outra porque mano estou longe sabe eu queria estar aí eu queria estar lá eu queria estar vendo eu queria estar conhecendo então é uma mistura de sentimento assim imagina quem está assistindo e que mora em Portugal o orgulho que deve dar como o cara falou ali no começo é pequeno eu não lembro a frase que ele falou mesmo mas é pequena mas é gigante cara olha a mistura de biomas que tem dentro de um país pequeno né um país pequeno territorialmente assim não é grande mas cara eu não sabia que tinha neve que tinha neve em Portugal assim pode parecer bobeira ah louco mas eu não sabia não fui atrás disso não sabia caraca mano você viu que diferença de bioma eu achei sensacional e o Açores ali no final também para fechar com chave de ouro nas aquelas montanhas pertinho já no mar ali acaba uma montanha mó ribanceira assim já o mar fora as cidades que ele mostrou ali antes também que são sensacionais como eu falei no meio do vídeo ali e achei legal que ele mostrou eu falei ah mas Portugal não é só Porto e Lisboa é porque assim como são as maiores cidades são as cidades mais turísticas eu acredito que sejam é claro que a galera vai falar mais igual no Brasil São Paulo e Rio de Janeiro é o que mais falam mas tem um monte de outras cidades bonitas lindas de todos os tipos e Portugal também eu sei disso mas é claro que eles vão mostrar mais essas duas cidades mas é sensacional o país inteiro espero que um dia se tudo é certo a gente esteja aí a gente que eu digo eu para conhecer para morar só para visitar não sei vamos saber a gente nunca sabe o dia de amanhã mas a vontade de anos atrás até hoje é a mesma então quem sabe mas é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece o link do vídeo vai estar na descrição do Mistérios do Mundo vídeo sensacional todo mundo que participou da produção do vídeo meus parabéns que ficou top demais espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o like se inscrever no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo e fui tamo junto vamos lá vamos lá